Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, estamos aqui hoje novamente para abrirmos caixas de skins de CSGO, que é isso que vocês gostam, mano, vocês gostam demais E vamos tentar ganhar ou uma faca muito top ou uma luva muito top no vídeo de hoje Basicamente hoje tudo que eu ganhar eu vou colocar no contrato de trocas Faz muito tempo que eu não faço vídeo desse jeito e vocês me pedem bastante Então hoje é dia de meter o louco Se você gosta que eu meta o louco nos vídeos, já abaixa a telinha, deixa o like no vídeo, mano Porque se tiver muito like eu vou começar a meter o louco pra caramba aqui no CSGO.net Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Confira se as suas notificações estão ativadas para desnotificar todos os vídeos aqui do canal Se não tiver, coloca que vale bastante a pena Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição E eu tenho uma novidade pra vocês aqui no CSGO.net O meu novo cupom promocional SAULO51 já está disponível para vocês usarem Se você quiser utilizar mais de um, tem o SAULO51, SAULO50, SAULO49, SAULO48, SAULO47, SAULO46, SAULO45, SAULO44 e assim por diante Todos esses cupons te dão 25% de bônus no depósito Ou seja, se você depositar 100 dólares, você ganha 25 dólares de graça Além disso, quanto mais cupons do SAULO você usar, maior a sua chance de ganhar Essa carambite lore muito linda que pode ser sua Então é só você utilizar o máximo de cupons do SAULO aqui no CSGO.net Se você for depositar 50 dólares, ao invés de depositar um cupom 50 dólares Deposita 5 dólares em 10 cupons diferentes Que a sua chance vai multiplicar por 10 E aí pra você depositar é muito fácil Você clica aqui em recarga de saldo Deposita via cartão de crédito, bitcoin e skin de CSGO E se você quiser depositar via boleto Você clica aqui em via G2APay E clica no boletinho aqui Vai abrir aqui, você usa o cupom do SAULO do mesmo jeito E coloca a quantidade que você quer depositar 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares E aí vai de cada um Pra participar do sorteio da faquinha Que eu acabei de falar É só você utilizar o cupom do SAULO Aí quando você utilizar vai aparecer isso aqui O código promocional já foi usado Aí você manda print no formulário que tá na descrição Fechou? Você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome, mostrando o ID E que o código promocional já foi usado Lembrando, utilizem sempre do cupom de cima pra baixo Então vamos lá rapaziada Eu tô com 500 dólares e 500 bonus points Para fazermos uma baguncinha aqui hoje Mano, eu vou começar como de costume 5 do falenzão 5 do falenzão Vou até ler aqui a notificação Que acabou de aparecer aqui no meu celular Opa, opa, opa Fire Serpent, lobo de primeira Ula, ula Quantos dólares, mano? Por favor, não tá dando pra ver o preço 300 dólares 270 dólares Nice 500 dólares Meu Deus, a gente já tá com 500 dólares no inventário Lembrando que a promessa do vídeo de hoje É colocar tudo que a gente ganhar no contrato de trocas Eu tenho certeza que eu vou me arrepender de fazer isso Mas eu prometi, vou ter que cumprir É verdade Tá gravando esse vídeo? Tá gravando o vídeo? Então é só felicidade Uh, essa Glock vale uma grana A Dragão Tatu 50 dólares Boa, boa, boa Vou guardar aqui Porque tudo que eu ganhar Vai pro contrato de troca Ok, tamo com 500 dolinhos Eu vou abrir uma caixa Bitcoin, mano Mano, essa caixa Bitcoin Tá custando 90 dólares Porém Olha as faquinhas que pode vir, mano Absurdo Então vai A Bitcoin demora um pouquinho pra abrir, né? Mais dada Uh Tô dentro Para, para, Naguti Para, Naguti Para, para Parou Caramba 130 dólares Nice Profitamos Muito obrigado, Bitcoin E vão abrir agora Olha, que entrou Entrou a caixa Prisma E a caixa Danger Zone Aqui no CSGO.net Eu não tinha visto Vou abrir 10 vezes a caixa Prisma, mano Caramba Eu não tinha visto isso Que tinha entrado a nova caixa A nova não, né? Que a nova é a... Ó, ganhamos a Desert Eagle Light Rail E a Algui Momentâneo Deu bom 13 dólares A gente gastou 11 Boa demais A nova caixa é a CS20, né? A CS20 ainda não tem Porém, entrou a zona de perigo E a Prisma Legal, mano Ó, a zona de perigo Pode vir a Casimo Pode vir A WP Neonor Pesada essa caixa E veio... É, veio duas Desert Eagle Tá bom pra caramba Deixa eu ver 28 dólares A gente gastou 22 Lucramos de novo Temos 418 dólares ainda Para gastarmos aqui Antes de fazer os contratos Eu vou abrir uma caixinha de faca Depois eu vou... Abro uma caixinha de luva Mano, eu vi passando uma Butterfly Marble Fade ali Que deu vontade, hein? Será que a Seminanal não vale 150? Tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Não vou reclamar, não Agora a gente tem 266 Dá pra abrir uma caixa de luva Mano, a caixa de luva Deu uma reformulada E essa caixa tá insana agora Sério Uma das melhores caixas do Sai Ah, mano, só que eu elogiei E essa porcaria dessa luva, mano 120 dólares Pelo juízo brabo 37 dólares Ai, meu Deus do céu Abre 10 AWP no modo rápido Tô É, deu bom Deu bom, deu bom, deu bom God Metei ele no contrato, mano Vamos fazer o contrato agora Com todas as skins que a gente ganhou Primeiramente 10 AWPs no contrato Deu ruim Eu achei que tinha dado bom Agora eu vou colocar 19, 48, 38, 29 Só isso 150 dólares no contrato Ok, ok E agora, pra finalizar os contratos 913 dólares no contrato No momento, nossos bots não tem skins o suficiente Então vamos colocar primeiro os itens vermelhos E depois a gente coloca as facas e luva Não, peraí Vou colocar esses daqui Só que sem a Cafa e Serpent É, justo 300 dólares Ai, meu Deus do céu Será que vai dar ruim mesmo? Todos? 300 e... 476 Foi Editor, deu bom? Não Deu ruim Ai, meu Deus, mano Eu não acredito Os dois últimos vídeos que eu postei no canal Eu me dei bem Será que hoje eu vou me ferrar? Última chance A gente começou com 500 dólares A gente tá com 595 Ok, tá ok Último contrato que vier Eu fico pra mim No momento, nossos bots não tem itens o suficiente Ai, meu Deus do céu Deixa eu abrir aqui uma só No modo rápido mesmo Pay Pay Contrato Vou colocar 235 dólares no contrato Boa Boa Carambite Doppler Boa demais Ok Temos já uma Carambite Doppler E vamos abrir uma do... Seus Pá Contrato Vamos tentar um contrato de 360 dólares Pay Vou pegar essa Carambite pra mim Infelizmente, no momento, não conseguimos encontrar o item no mercado O que que isso significa? Se fudeu Se fudeu Ah, mano, eu não posso ripar tudo hoje não, mano Eu tenho que tirar alguma coisa Eu vou vender essa faca aqui pra poder abrir mais caixas Eu vou abrir 10 caixas minhas Vai vir a Fire Serpent Vai vir a Fire Serpent A Poseidon Dá pra abrir uma Covert aqui Como que ele não quer nada Deu bom, deu bom E vamos partir pro contrato, mano Se Deus quiser, mano Eu vou clicar nesse contrato E vou lá buscar um copo d'água Fui Caramba, nice Meu Deus do céu Veio uma Specialist Glove Cream... Crimson Kimono Meu Deus do céu, deu bom demais Provavelmente Minimal Weir Feio de teste de R$ 769 E Minimal Weir No Rescent Price Solicitei no mercado 686 dólares aqui E eu quero ver quanto que essa luva realmente vale Ela veio testada em campo E vale R$ 769 dólares R$ 3.200 reais praticamente Deixa eu ver ela no jogo Só pra dar uma olhadinha como que ela tá, tá ligado? Antes de aceitar Vai que ela tá toda arregaçada Ela veio com float 0.32 Mano, eu vou pegar ela Eu vou pegar ela, dane-se Aceitei E está no meu inventário já, rapaziada Tá aqui, novo item Ah, eu tenho duas caixinhas Tenho duas caixinhas E a luvinha tá aqui Vamos abrir as duas caixinhas, mano Só pra... Vai que, né? Vai que dá muito bom E a gente ganha, sei lá Uma Alp Wildfire Pra combinar com essa luva Pode ser Possibilidade tem Alp Wildfire Tchum Alp Wildfire Nice Stat track Não é stat track Mas é testado em campo Deu bom, mano Deu bom R$ 30,00 Deu God Deu God Deu God Boa demais E vamos ver como que essa luvinha tá lá dentro do jogo Fechou? É... Equipei ela aqui E vou equipar junto com a minha... Butterfly Ruby Acho que combina bastante Vamos dar uma olhadinha dela aqui dentro do jogo Então, rapaziada Essa aqui é a luvinha que ganhamos no vídeo de hoje Ela não tá com Max Red em nenhuma das duas mãos É... Max Red, pra quem for perguntar É tipo essa minha luva aqui, ó Essa minha luva aqui tá com Max Red na mão direita Nessa daqui, ó Tá vendo? Tá com Max Red Isso dá um overpay nela Porém, essa luva vale uma grana boa E dá pra vender até com uma facilidade E combinou demais com as minhas faquinhas rubis Então, manos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like E se inscreve no canal Eu vou indo nessa Um grande beijo do Salon pra todos vocês E... Fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau Tchau.